Então a primeira coisa, o primeiro pilar que eu falo, eu não vou falar nem de boa seleção de timbres, mas de uma boa seleção, mano. E o que é isso? O que é isso, Monte Cristo? Uma boa seleção. Não adianta você fazer as melhores melodias. Não adianta você fazer as melhores linhas de baixo. Não adianta você fazer a melhor percussão, caso você programar as notas, beleza? Só pra vocês entenderem. Não adianta, mano. Se você não selecionou bem os seus timbres, tudo vai soar uma merda, beleza? Eu gosto de falar assim de forma agressiva, mas é real, rapaziada. Tudo parte principalmente, inicialmente, da seleção, tá ligado? Se você não selecionou bem os seus timbres, tudo vai soar uma merda. Mas o que é essa seleção timbre? Timbre, rapaziada. Cara, quem não sabe o que é timbre, né? Timbre é a característica específica sonora que cada instrumento tem, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu falo de notas, notas são universais, beleza? Então, assim como um trompete consegue tocar a nota dó, um violão também consegue tocar a nota dó. Porém, eles soam diferentes. O som deles é diferente. O som de um trompete é totalmente diferente de um som de um violão, rapaziada. Todo mundo aqui sabe disso. E o que é que a gente fala pra diferente... Pô, o que é que a gente fala? Ah, esse som é diferente. Não, na linguagem da música é... Um timbre é diferente do outro. Então, por exemplo, o violão tem um timbre de violão. O trompete tem um timbre, tem o seu próprio timbre, entendeu? Então, basicamente, o timbre é essa característica específica sonora que cada instrumento tem. Suave, eu tentei traduzir da forma mais simples pra vocês. Então, rapaziada, no FL Studio ou em qualquer outro programa, existem timbres bons, existem timbres ruins, de baixa qualidade. E o que é que eu quero firmar aqui com vocês, rapaziada? Qual é o seu papel como produtor, beleza? O seu papel como produtor é justamente carimpar a nata do que você tem. Então, você tem que ser exigente. Então, mano, quando você vai construir um beat, você precisa passar pelo processo de seleção. Você precisa selecionar aquilo que te convém. Então, pô, ah, nesse beat aqui, eu selecionei um piano, eu selecionei uma percussão, um kick mais seco, um bumbo mais seco, um aeroate mais estalado, né? Um aeroate mais distorcido e tal, e tá conversando bem, beleza. Agora, tem gente, mano, que seleciona umas paradas nada a ver. Às vezes não combina os timbres, simplesmente seleciona sem analisar a parada como um todo. E aí que vai minha próxima dica, mano. Na hora de selecionar os seus timbres, os timbres que vão compor o seu som, vise o todo, beleza? E o que eu quero dizer com o visual todo, mano? Você precisa, precisa considerar a visão geral, geral do beat. O timbre, às vezes, é até legal, mas não combina com a estética, a vibe do beat, tá ligado? Isso tem muito, às vezes acontece muito, principalmente com os iniciantes intermediários. Na hora de você estar selecionando os timbres, os instrumentos, as percussões, às vezes a galera ainda não tem muita bagagem, né? E tipo, mano, isso é uma coisa muito importante. E isso acaba impedindo essa pessoa selecionar bons timbres, selecionar algo que vá ser realmente se comunicar com a ideia do beat e trazer cada vez mais aquela estética ali que você tá pensando, né? Primeiro você precisa pensar, né?